Olá galera, beleza? Aqui quem fala Legend, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, hoje eu trago aqui a vocês um vídeo bem top mesmo. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer aquelas batidas de músicas que vocês costumam ver no meu canal. Sabe aquelas músicas que eu deixo lá nos vídeos? Aí tipo, tem um batidor de música que ele mostra assim, a batida da música, sabe? Vocês devem saber. Então hoje eu vou ensinar vocês a como tá fazendo, mas não tipo no meu estilo, tá ligado? Eu não vou ensinar a fazer no meu estilo agora. Eu vou ensinar o básico, que é esse aqui, como fazer o básico. Aí em breve eu vou ensinar alguns truques. E aí é só vocês aguardarem que eu vou chegar no meu ponto, que eu consigo fazer os visualizers. Mas até lá vai ser um pouquinho complicado até vocês aprenderem tudo certinho, beleza? Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal que é muito importante. Bom, primeiramente vocês vão lá na Play Store e vocês vão pesquisar esse aplicativo aqui ó, AV Player Lite. Eu vou pegar o link lá da Play Store e vou deixar na descrição pra vocês estarem baixando diretamente da Play Store, só pra não ter nenhum erro. Vai ser totalmente... Boguei, eu boguei. O aplicativo é totalmente gratuito, beleza? Ele pesa... Eu não sei quantos megabytes ele pesa, mas ele é leve até porque é light, né? Mas vamos lá. Primeiramente vocês vão entrar no aplicativo, é óbvio, né? Aqui vai ter algumas coisas que ele vai pedir pra vocês, vai permitir, pode permitir, pode permitir tudo, toda hora que eu tô buscando, né? Então tá. Vocês vão clicar aqui em, acho que em Agree, aqui embaixo? É. Então, vocês vão clicar nessas três barrinhas aqui em cima, aqui ó. Vocês vão vir aqui em Visualizer, né? Deixa eu virar a tela pra facilitar aqui. Só abaixar um pouco o som, porque eu vou colocar uma música aqui, só pra o negócio funcionar. Colocar uma música qualquer. Ah, é. Antes, né, de começar tudo, vocês vão clicar aqui nessas três barras aqui em cima, a branca. Vocês vão vir aqui em Libraria, é assim que fala, eu acho. Vocês vão vir aqui em Albums, né? Aqui, ó, Albums, assim, não me engano, as suas músicas. Vocês vão vir em Download, aqui em cima. Aqui vai ter todas as suas músicas. Deixa eu dar um play. Vou clicar aqui na música, vou dar um play rapidão aqui. Pronto. Então é o seguinte, deixa eu voltar. Você vai voltar aqui pra Visualizer, né? Então é o seguinte, esquema funciona assim. Eu vou colocar aqui, eu vou dar um play pra mostrar pra vocês que ele detecta a música, né? Vou deixar alto mesmo. Ó, aqui você pode ver que esses negócios coloridos é tipo a batida da música. Mas você, se você clica aqui, ó, deixa eu ver... Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Acho que é nove quadrados aqui, aqui em cima. Você vai ter mais opções de batidas de músicas, né? Não só como essa que eu acabei de mostrar pra vocês, mas tem outras aqui, ó. Tem essa aqui, ó, de letra. Que ela começa basicamente com a primeira letra da música. Tem essa aqui do Triângulo, que eu não gosto muito, né? Acho meio estranho, né? Mas tudo bem. Tem essa também. Vou pegar uma... Essa aqui também, ó. E as mais clássicas aqui, né? Essa aqui também tem. Tem... Deixa eu ver... Essa aqui eu mostrei? Essa aqui não. Tem essa aqui também, ó. Esse lado aqui. Tem essa que eu acabei de mostrar pra vocês. E tem vários outros aí, né, galera? Mas... Vamos lá. Primeiro passo. Caso você queira mudar a foto de fundo, não quiser deixar essa parte laranja, né? Vocês vão ver aqui no primeiro image. Aqui, ó. Primeiro image, imagem, tudo faz. Aqui vai ter o final composition. Vai ter audio provider. E vai ter image. Image, é a terceira... Terceira opção. Aí vocês vão ver aqui, ó. Vai ter essas opções... Essas opções aqui do lado. Vocês vão clicar em image. Vai ter custom image. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vou tentar fazer de tudo pra... Tá mostrando pra vocês bonitinho aqui, ó. Vocês vão clicar ali. Vocês vão descer essa parte. E vai ter pic e image. A gente vai ter que selecionar a foto. Vai clicar. Tanto faz a foto que você quer colocar, beleza? Vou pegar umas fotos aqui. Que eu baixei pra fazer as músicas, né? Vou colocar qualquer uma, meu. Seleciona. E pronto, ó. Simplesmente o aplicativo coloca a foto. Ela tá com uma imagem ruim, mas é só pra mostrar mesmo, tá? Aí aqui nessa... É... Quinta opção. Deixa eu ver se é isso mesmo. É um, dois, três, quatro. É isso mesmo. Quinta opção. E é pra você colocar logo. Você faz o mesmo processo. Picmade, poste-médio, tanto faz. Vou colocar o símbolo do like aqui mesmo, ó. E olha só que da hora, galera. Já ficou louca logo, ó. Olha assim. Olha como é que fica. Vocês viram como é que fica, né? Agora eu vou... Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante pra tentar mostrar pra vocês. Provavelmente não, né? Porque, tipo, como colocar... Tipo, colocar outras... Eu vou ensinar como colocar outros tipos de batidas de música. Tirando essa aqui, desses quadrados aqui. Mas eu não vou ensinar nesse vídeo. Eu vou ensinar em outros. Vocês vão aprender o básico agora desse vídeo. Pra depois eu ensinar o resto. Aí quando vocês ficarem cientes. Se vocês saberem usar tudo direitinho. Aí sim eu vou ensinar. Tipo, aquele... No jeito que eu faço os vídeos, né? Eu vou... Eu vou exportar com... Essa música. Mas... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou achar a menor música possível. Porque a música demora muito pra exportar moscas com mais de 2 minutos. Então eu vou achar uma pequenininha aqui, ó. Pode ser de 1 minuto. Tanto faz, cara. Deixa eu ver. Cadê aquela lá? Cadê a gente? Eu vou exportar essa aqui, galera. Agora eu vou mostrar o básico aqui pra você estar exportando o vídeo, óbvio, né? Então eu vou ver aqui em cima, ó. Deixa eu voltar aqui. Tem esses 9 quadrados aqui. Eu não sei se é 9 mesmo. Se tanto faz, né? Então. Lá desses quadradinhos aqui, ó. Vai ter esse lápis. Né? Você clica naquele lápis que eu esqueci de mostrar pra vocês. Clica naquele lápis. Pra abrir essa parte aqui, ó. Onde você vai trocar foto e tal, né? Vocês voltam. Aí vai ter do lado esse negócio parecido de download, né? Export vídeo. Você vai clicar. Aqui vai ter as opções, ó. Esse aqui eu não sei muito pra que serve. Esse aqui eu também não sei. Esse aqui eu não sei. Também não recomendo vocês mexerem pelo menos nessas três opções daqui de cima, né? É, daqui de cima. Essas partes aqui de baixo, essas quatro opções aqui agora. Essas quatro opções pra baixo. É tipo, a primeira é a resolução. Essas duas primeiras é a resolução. Aí a terceira é, se não me engano, o FPS. E o rate, eu não sei muito como é que se fala. Eu não sei como é, assim, como funciona, beleza? Aí esses, esse esporte áudio, exterior áudio, eu não recomendo vocês mexerem pra não dar erro no vídeo que você for exportar. Então aqui tem como trocar os minutos, mas só na versão pro. Que em breve eu vou mostrar pra vocês. Primeiro vocês vão me avisando nos comentários se já tá, se já tão, é... Digamos assim, deixa eu ver. Se já tão, já tão capacitados pra aprender o... Não profissional, vou dizer profissional, né? Mas aprender os avançados que eu faço, entendeu? Então aqui, ó, tem dois esportes aqui embaixo, nas últimas opções. O esporte aqui, normal, é pra exportar a música toda. O esporte prévio é pra você exportar 15 segundos da música, pra você ver mais ou menos, você ter uma noção de como a música vai ficar, né? Como é só o vídeo tutorial, como mexendo isso aqui, eu vou exportar só o esporte prévio, né? Eu já vou mostrar pra vocês como é que fica e tal. Se você quiser exportar a música toda, é você que sabe. Então é o seguinte. A partir do momento que você clica ali, simplesmente o aplicativo ele vai soltar a música. Mas você pode deixar pausada, eu costumo deixar pausada quando eu vou fazer aqueles vídeos, não fica muito barulho, entendeu? Enquanto eu tô fazendo outras coisas. Porque, tipo, eu não fico esperando, fico afiltado no celular, esperando a música exportar. Até porque tem uma outra coisa. Enquanto a música tá exportando, você não pode ir pra outros aplicativos. Você não pode sair daqui, porque senão, se você sair, cara, simplesmente o aplicativo ele não vai exportar a música. Ele vai dar um... ele vai cancelar a exportada que você ia dar. O meu já deu um erro aqui. Às vezes você pode dar erro normal assim mesmo, cara. É só você clicar no X. Ali, meu, deu erro. Eu tenho quase certeza que no vídeo de vocês não vai acontecer isso, cara. Meu, é sempre desse negócio de dar erro. É, galera, eu não sei se o seu celular vai acontecer isso de primeira. Porque o meu celular é sem bug, né, nesse aplicativo. Eu sempre tive borra de cabeça esse aplicativo, tá? Mas é por conta do meu celular mesmo, tá? Aí, caso o seu tenha esse mesmo problema, vou dar uma dica só pra vocês que tem esse problema. Vai dar esse erro, simplesmente, né? Vai falar que exportou, mas não exportou nada. Vai entrar no aplicativo de novo, você vai fechar, vai entrar de novo. Vocês vão exportar ali, ó, onde eu ensinei a vocês. Aí, pronto. É só você esperar. Tenho certeza que agora vai, mano. É que eu tenho que exportar o vídeo pra mostrar pra vocês como é que vai funcionar. Então, vamos ver se ele vai exportar uma velocidade alta pra ver se eu consigo gravar ou não, cara. Vamos ver se eu consigo ir falando alguma coisa com vocês até a gente terminar de exportar. Então, como vocês sabem, eu tenho uma comunidade. liberada no meu canal. E eu tava postando os negócios lá de teste. As minhas primeiras postagens foi só um teste mesmo, né? O negócio já deu parada ali de novo, cara. O que que eu vou fazer? Eu vou ver se vai carregar. Vamos só ver, cara. Eu acho... Assim, eu só acho que não pode deixar a música pausada, assim, né? Eu vou tentar abaixar o volume. Vou deixar a música rolando. É... É, galera. Você não pode deixar a música pausada não. Vai dar erro, cara. Então, eu vou deixar assim indo, né? Agora, só quando eu for ver o vídeo, eu vou ver se a música tá alta ou não. Eu não tenho noção se a música tá alta. Não sei se a música tá mais alta do que a minha voz. Então, qualquer coisa, se tiver mais alta, eu edito lá, beleza? Mas, ó... Nesse esporte prévio de 15 segundos, eu vou abaixar mais um pouquinho aqui. Vou deixar assim. Quando... Como é que diz? Quando está na parte de exportar normal, assim, exportar o vídeo todo, vai demorar, é óbvio. Depende do minuto da música. Se for um minuto, é claro, vai exportar rápido. Dependendo se for cinco... Mais de três minutos pra lá pra... Mais de três minutos pra cima vai demorar bastante, cara. E também vai depender da qualidade. Quando vocês começarem a usar o Pro, eu vou ensinar vocês a como tá mudando qualidade, FPS e tal, né? Pois, por enquanto, não é o assunto agora. Eu vou ensinar pra vocês o básico. Aí, depois, talvez eu vou ensinar vocês a como colocar outros tipos de temas de batida de música. Pode ser que nesse mesmo vídeo que eu vou ensinar a trocar de batida de música, eu posso tá ensinando a fazer outras coisas também, ó. O meu deu erro no áudio. Ele é cheio desse negócio da erro no áudio também. Vou entrar lá. Deixa eu entrar aqui. Quando eu tiver entrando aqui na minha parte de vídeo, eu volto, beleza? Bom, galera. Voltei aqui, ó. E, normalmente, o vídeo exportado vai ficar aqui, ó. Nessa parte de download dos seus vídeos, tá? Vai ficar na parte da download. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, ó. Clica aqui. E, ó. Então, galera. Você só vira uns 15 segundos da música, beleza? Mas, lembrando, você pode exportar a música toda. Mas, então, vocês viram como é que fica aí o negócio. É bem legal mesmo. Eu falo assim só pra zoar mesmo, tá? Mas, é mesmo. Falo assim mesmo, tá? Mas, então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, cara, deixa o like. Vai me ajudar bastante. E, se você é novo no canal, se inscreve, tá? Quero bater 2 mil inscritos ainda nesse ano. Espero que eu consiga. Mas, importantamente, agora eu bati 1.400, né? Tô perto de 1.400. Então, se você tem algum amigo ou você conhece outro amigo que sabe desse negócio de Spectrum ou ele deseja fazer, compartilha. Mesmo você não ter um amigo que sabe, você pode colocar esse vídeo aqui, ó. Compartilha esse vídeo pro seu amigo pra ele ficar sabendo como é que faz. Aí você vai lá e tá, ó. Esse vídeo aqui do canal Legend of King. Ele ensina a fazer essas batidas de música que a gente costuma ver. Então, galera, esse foi o vídeo. Se gostou, lembrei de novo. Dá o like. Comenta aí embaixo. Dá sua sugestão, cara. Eu vou responder todo mundo. É, vai depender da hora também que eu conseguir responder. Mas, eu vou garantir que eu vou responder todo mundo. Então, esse foi o vídeo. É nóis. E fui! Fui! Fui!